Olá, eu hoje vou explicar para vocês um segredo muito interessante que existe no violão, que é o seguinte, se você souber, se você já dominar o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer nesse vídeo com uma música, eu pensei de fazer com três, mas vai dar coisa demais para a sua cabeça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com uma música, vou fazer três vídeos, nessa mesma sequência, esse é o vídeo 1. Esse meu contrato é para você que quer comprar cursos de violão simples e o mais barato que existe, Esses cursos são feitos em vídeo, em vídeo, para você poder assistir no seu celular ou no pendrive na televisão. Também pastas de música, onde eu selecionei as músicas para você fazer uma pasta de músicas cifradas com vídeo de batida, aqui nesse contato. Olha só, deixa eu explicar para você, muitas vezes você acha que precisa só de ritmo, o resto você sabe, o ritmo é o mais fácil que existe. Eu vou te mostrar uma coisa, olha, um ritmo assim, ó. Já toca mil músicas. Um ritmo assim, ó, toca mil músicas. Então o ritmo é o mais fácil, você pode fazer a base do ritmo e tocar a música, tá? Ó, pode tocar a música. Então veja, agora, o que essa música aqui pega é o seguinte, se tu souber fazer isso aqui, em todos os tons, você toca mil músicas. Olha só, vamos analisar por essa música aqui. Primeiro eu vou dar uma base de ritmo para você entender como pode tocar muitas músicas. Primeiro a base do ritmo, olha só. Só isso aqui, você pode tocar. Vou dar um exemplo aqui, ó. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou nos meus olhos, começou a falar. Não aprendi a dizer adeus. Ó a base. Não sei se vou me acostumar. Só a base. Eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Com essa música de João Neide Marciano. Essa aqui, ó. Feita nesse ritmozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Só indicado em polegar, subindo e descendo. E vai dizer aqui, ó. Fazer sétima. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim, um caso qualquer, vem tirado de mim. Se bem mesmo Deus me tirou de você. De novo. Porque uma coisa estranha, marcou nosso fim, um cara qualquer, vem tirado de mim. Se bem mesmo Deus me tirou de você. Se você sabe fazer isso, vem outro tom. Porque uma coisa estranha, marcou nosso fim, um cara qualquer, vem tirado de mim. Se bem mesmo Deus me tirou de você. Porque uma coisa estranha, marcou nosso fim, um cara qualquer, vem tirado de mim. Se bem mesmo Deus me tirou de você. Você vê que eu fiz em dois tons. Se você fizer essa sequência aqui que eu fiz. Se você soubesse a sequência no Ré, no Dó, no Lá e no Sol, você toca muito mais de mil músicas. Eu vou fazer outro vídeo, dando exemplo, para não ficar grande demais o vídeo. Ok? Se inscreve no canal, compartilha. E estuda isso aqui que eu estou te falando. Vamos para o vídeo 2. E estuda isso aqui, vamos para o vídeo 2.